E eu confesso pra você que eu cheguei no ano passado aqui assim, eu sabia, eu falei assim, poxa, com todo respeito, né, mas eu lembro que eu cheguei e falei assim, hoje, como já passou, eu posso até falar, na época, a Nádia tinha acabado de fazer o Power Couple com o D-Black e ela causou no Power Couple, mas eu questionei, eu falei, cara, mas ela vai estar sem o D-Black. Eu acho que ela era assim com ele, porque eles tinham essa relação e ficou engraçado porque a gente via o casal, ela sozinha, eu lembro que eu cheguei com o cara e falei assim, você tem essa, pô, ela sozinha, eu acho que não vai funcionar, ela vai ficar coada, ela não vai ser aquela mulher famosa, ela não vai ser aquela mulher que ela foi no Power Couple, não sei o quê. Aí eu falei, ok, entendi, tem um processo fundamental aqui e vertical de escolha de elenco, essas pessoas passam por várias entrevistas, cada uma tem uma característica e eles conseguem montar esse time de uma forma, cara, que é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça. Você não pode ter tudo de um jeito ou tudo do outro, tem que ter um mix perfeito, uma mini sociedade aqui dentro, assim, um mini cosmos da sociedade e por mais que sempre tenha aquela pessoa que fale assim, ah, mas por que que essa pessoa tá lá? Tem um porquê, vocês podem ter certeza que tem um porquê. Sempre tem aquela pessoa, mas esse, 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 esse eu não conheço, não ouvi falar. Tá bom, mas naquela hora você vai entender o porquê. Brincada. Brincada.